O avião, ai fez um avião bem baixinho aqui que tava passando, né? Tava postando os riscos, esqueci de pôr quando tava na segunda delívia. Então, é... Ai, agora a ferniche aqui caiu aqui na onda. Corta caminho que eu vou ter que ir lá na Lamarina pegar na minha boca porque eu fico assim. Acabou que eu não consegui almoçar nessa galeria. Pra pedir uma feijoada, fez outra coisa e depois... A feijoada acabou. Aí depois... Na verdade não é uma feijoada que não... Ela falou assim, ah, quer pedir outra coisa? Eu falei assim, ah, pode ser um bico de picanha, ok. Aí depois a menina falou assim, na verdade não foi a feijoada que acabou. Acabou pelo arroz. É mole, gente? Ah, tem um sorgado pra entregar, gente. Eu acho que a pessoa tem um sorgado pra entregar, mas tem a comida do dia, né? Se você tá lá pra trabalhar pra dar conta de sorgados de festa e também pra fazer comida, você não pode deixar. Enquanto vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra. Imagina só, o arroz, você põe lá pra fazer e pronto. Depois você pôs a água lá, refogou e pôs a água, você não precisa ficar lá fazer mais nada acima do que arroz. Arroz branco? Ai, cada um, né, não? Então vou te falar uma coisa, viu? É assim, a dona sai do seu... É que negócio, né? O gado engorra no olho do dono, né? E que não ocorra a filha, porque... Primeiro ela busca e diz pra que corra a filha. Casa da minha escritura. É verdade? É esse nome. Primeiro mundo, tá, gente? Primeiro mundo. E a bateria tá fraca. E a bateria tá fraca. E aí, beleza? Quando... E? Não se... Não tá책 cadastro. Não se... Fiz uma conta nova, sabe como é a vantagem do refrigerante, fica mais barato, estou aumentando o preço, está ficando muito loucada, tem muita variedade de comida, só com camarão lá no porto, arroz, trecho de arroz, mas não pensa que não come muito, não tem senhora, o morro é de 3 metros, como é que vamos? Não pode ir estacionar em cima da vista amarela, porque é para arrepentado, para chover o incêndio, e ficar com os bombeiros. Se abre aqui, é mais popularmente chamado como seabra. O cliente pegou e devolveu as amostrinhas, para colocar no uso, para fazer o perfume da Mace, também só usa uma outra coisa. Estou muito grande da Mace, porque sempre que eu já vendi água na Argentina, então eu comprava as amostrinhas. A sua maquiagem, que eu gosto de sair de bilheteres. Olha aqui, estou na família, será que tem gente que joga no lixo? Olha aqui as coisas para se pensar. Estou cansada, já estou cansada. Estou cansada, já estou cansada. Estou cansada, já estou cansada. Estou cansada, eu cansei. Estou cansada, eu cansei, eu cansei, eu cansei. Mas ela tem que ir a dar de maior amor, porque é pagar as contas não. Foi aí, você não enrolava amanhã, foi assim, eu vou pegar então aí, e daí eu vou pagar. Vou fazer isso. Bom, se eu passar na maia, eu já peguei a minha bolsa, na cabeça que é o seu. Jogou praga também, porque eu não quis ficar lá para comer lá, porque é barulheira. Tudo errado, secreto. A única coisa que deu certo é que eu vendi um kit lá, que está encalhado da criatura que ia comer do negócio, e nunca pegou, né? Serviu para isso, né? Cliente antigo que está trabalhando lá, mudou de trabalho, ainda está trabalhando no final. Nossa! Essa carreta é uma batalha. Olha o tamanho da carreta, gente. Olha o tamanho dessa carreta. Olha o tamanho dessa carreta. Passar aqui é frio. Ih, podia ser para o revés estacionário. É um estacionário mesmo. Vou estacionar para cá, né? Não olhei a parede. Sei lá, se é permissão, né? Só para mim. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Como se não tivesse lá, eu também vendia para o público. Pegar com esse aqui. Tem esse também. Que são de dinheiro para poder colocar na minha conta lá para chegar. Então, vai fazer o dia 2. Vai em verdade, não é como é dar. Porque pode vender umas quantas entregas ali. Só para pagar na minha casa. Esse preço gráfico aqui é tão caro. Onde vai fazer uns folhetos aqui. O folheto ficou ruim. O folheto ficou ruim. Olha só o que eu tenho de quanto entrega. Vou mudar o estoque. o que eu tenho de teres. O que eu tenho de teres. Andando bastante O parado tem que ter escadeirado Se é dona pena, vai dar O verão eu acho que vai ficar pedindo delivery É mole com esse calorão Todo mundo tá na rua Chatíssimo, almoço gravado Ele vai ficar enfiado na casa de um amigo dele toda semana Nem se fosse parente seu, não dá não Amigo, parente, a gente não pode ficar enfiado na casa de um Todo final de semana Tem as coisas pra resolver, tem conta pra pagar Tem supermercado, tem que ir no Costco Ficar enfiado na casa dos outros direitos Isso é enjôo da gente É uma coisa abrida Os pensais já estão reuniando quando eu dormi Sol tá quente Isso que é do maior cantarola Igual com as crianças bagunceiras As bagunças Tô dormindo É isso É o maior cantarola Eu amo cantos de paz Eu tô aqui pra casa pra lá Bracinho 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 Ai, gente, gente. Vou ver se é uma moça da minha bolsa. Uma moça mal-humorada. Essa brasileira tá lá. Meu Deus, adeus na caixa. Tchau, beijo, tchau, tchau.